Tudo bem com vocês? Vamos falar na garçã que eu estou vivendo nos melhores momentos da minha vida aqui na Bahia Que ponto diferenciado Vocês são os melhores do mundo Eu nunca fiz isso na minha vida maior A gente nunca teve a oportunidade de passar o São João igual a gente está passando aqui E depois da pandemia, poder viver em seu lado de vocês Que loucura! É um dos melhores e maiores shows que a gente fez depois de dois anos Chegar aqui nessa praça loucada, gente! Essa é a nossa vida que a gente está podendo ter Nossa vida é poderoso para os caras de... Depois de tanto tempo, né? Vem de longe E o São João igual que ela fazia tão especial no Brasil Saber para os brasileiros E a Marisa, a gente está ficando ruim Ai meu Deus! Já tá falando, sempre na Oeste, sempre na Oeste, o São E aí a gente viu jogando uma PEG Vindo na PEG, nos jogando de novo Uma PEG, né? A Marisa no Nordeste E aí... Conseguiu subir com a mesa também A gente começou a perder atenção E por que é importante a gente viver essa experiência aqui no Oeste, né? E logo a gente já... E a gente chamou a gente, colocaram a gente para a BG, do São João aqui, do Nordeste, né? A Bahia é um dos estados que mais contratou o show da Marisa, os brasileiros Né? Nós estamos... Como que nós fizemos? Barreiras, Bahia Hoje nós abriremos... ... Nós estamos... ...o segundo show da Marisa, vocês estamos aqui, dentro da Marisa do Bernal E aí a gente está muito feliz de ter esse contato com vocês Que é uma energia surreal É uma energia maravilhosa A gente se dá uma ideia da energia dos baianos, né Marisa? Depois dessa pandemia, vão para os palmos A gente precisava sentir esse momento aqui E sentir essa energia dos baianos O tempo aqui é de final A gente se dá uma ideia de novo Vocês vão trabalhar pro mundo, pro dia de hoje Podem começar Podem começar O que é isso? Mas você não vai se perder, eu posso jogar! 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 Eu posso jogar! Você não vai se perder, eu posso jogar! Você não vai se perder, eu posso jogar! Eu posso jogar! Não vai se perder! Eu posso jogar! Eu posso jogar! Eu posso jogar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?